E aí galera, como é que vocês estão hoje? Eu espero que bem. Deixa eu perguntar uma coisa antes de começar esse vídeo. Você já deu os parabéns pra sua mãe hoje? Já foi lá, já deu um abraço nela, já comprou um presente pra ela? Tipo, o mínimo que você tem que comprar pra ela agora é um carro, tá ligado? Assim ela não vai ter tanta decepção ao perceber que criou um otaku, virgem, depressivo. Não, não, mais sério, fala pra sua mãe lá que eu mandei parabéns, beleza? E se você não tiver mãe, mano, mil desculpas, deve estar sendo um dia horrível pra você. Mas de qualquer forma, o vídeo de hoje vai ser um daqueles vídeos onde eu basicamente só reclamo sobre algum assunto redundante que bateu na minha cabeça agora. E o assunto que eu quero falar hoje é sobre jovens, cara. Sim, adolescentes. Você mesmo que tá me assistindo, mano. E é algo que tá entalado no meu peito e eu quero falar desde os meus 12 anos, tá ligado? Então eu vou aproveitar que eu tenho uma plataforma no YouTube e vou falar, mano. Por que não, tá ligado? Enfim, cara, o ponto é que desde que eu me entendo por gente, eu sou aquele tipo de jovem que odeia jovem, tá ligado? Eu era o adolescente que odiava adolescentes. Não porque eles são pessoas novas ou algo do tipo, é porque eu odeio toda uma cultura que tem enraizado na parada de ser jovem, tá ligado? É aquela cultura de você sair pra festa, beber, fumar narguile com os amigos, tá ligado? E todo esse tipo de coisa, fazer festa. Uhul, olha só, eu sou jovem, chupa! Então, cara, eu basicamente odeio esse tipo de gente. Quer dizer, eu não odeio se você faz isso e fica de boa, tá ligado? Mas eu odeio aquele tipo de gente que se acha por fazer isso, entendeu? Que, sei lá, posta foto no Instagram fumando aquele narguilão, tá ligado? Ou com a pinga na mão, com a vodka 51. Deus, Deus, como eu odeio. Porque eu simplesmente não consigo enxergar o porquê você tá se orgulhando de fazer algo assim, tá ligado? Eu não sei, eu acho que esse tipo de coisa deve atrair muita buceta, cara, porque não tem outra explicação. Por que diabos você não só bebe e fica de boa, tá ligado? Não, você tem que beber, tem que fumar narguile e você tem que postar no Instagram, por quê? Porra! É atrai buceta, né, cara? Filha da puta. Desculpa por estar meio puto com isso, mas eu realmente fico puto, cara. Eu fico puto. E sabe o que era o pior, cara? Na época que eu estudava, no primeiro ano do ensino médio, acontecia bastante de eu chegar segunda de manhã na escola, tá ligado? E o papo de toda a sala era basicamente o mesmo toda a maldita semana. Segunda de manhã você chegava na escola e ouvia as pessoas falando Haha, ontem de noite fui lá, beijei cinco garotos, mano, peguei DST, peguei AIDS, vomitei de bêbado no chão, caí no meu próprio vômito, dormi no meu próprio vômito, mas é isso aí, cara. Uh, como eu sou bom, né, mano? Como eu sou bom. Tipo, por algum motivo as pessoas na minha sala achavam isso extremamente engraçado, enquanto eu ficava no meu canto lendo o meu gibi de piada mortal, provavelmente. E de novo, se você faz isso e fica de boa, não me leva mal, eu não tenho nada contra você, tá ligado? Mas se você for esse tipo de pessoa que eu mencionei antes, que fica se achando por fazer esse tipo de coisa, que fica se exibindo por fazer esse tipo de coisa, você é bem cringe, eu devo te falar, mano? Pra mim, esse tipo de pessoa tá no mesmo nível daquelas pessoas que, sei lá, bebem um copo de cerveja e tentam fingir que tão bêbada, porque, não sei, pra parecer legal, pra parecer descolado e cool, olha só como eu tô bêbado, galera. Mas sabe de uma coisa, mano? Se eu tô pensando comigo mesmo aqui, talvez eu seja o cara errado, tá ligado? Talvez eu devesse ter feito mais isso enquanto eu tava na escola, mano, tá ligado? Sair pra bailinho, sair pra festa, beber, cair do lado da rua de bêbado e esperar alguém me estuprar enquanto eu não vejo nada, tá ligado? Porque, sinceramente, mano, eu tenho uma pergunta pra fazer aqui. Será quem se divertiu mais na época do ensino médio? Esses caras que iam pra festa, que bebiam, que faziam todo esse tipo de coisa? Ou será que fui eu que fiquei a adolescência inteira, trancado na minha casa, assistindo todos os filmes do Jason e assistindo um montão de animes? Provavelmente eu, pra ser honesto, tá ligado? Provavelmente fui eu. Mas, enfim, eu tava conversando com um amigo antes de gravar esse vídeo e ele falou que talvez eu seja o cara errado, tá ligado? Porque era sempre eu que era o rejeitado, o antissocial, esse tipo de coisa, daí eu criei todo esse... Daí eu criei toda essa moral que, sei lá, pra mim, eu era o cara certo e eles eram os caras errados, tá ligado? Então, eu não tô falando que se você faz isso, você é errado, você não presta, não. Fica de boa, mano, eu só tô aqui dando a minha opinião sobre esse tipo de pessoa, tá ligado? Então, no fim do dia, você não precisa me ouvir, cara. Se você quiser sair por aí, beber, ir embalada, fazer festa, ficar dormindo no próprio vômito, vai lá, cara. A foda é sua, não tô te julgando por isso, só tô passando o meu ponto aqui, tá ligado? Só que, se possível, não seja esse cara que fica se achando por isso, se achando melhor que as outras pessoas por fazer esse tipo de coisa, tá ligado? É tudo que eu tenho pra dizer aqui hoje. Então, se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o like aí. Também não esqueça de comentar o que você achou sobre todo esse assunto e o que você acha sobre toda a situação. Mas é isso, muito obrigado por me assistir até aqui. Então, até o próximo vídeo. Eu fui, até mais e tchau, tchau, caras. Tchau, tchau.